Vou dar uma gatinha inteira alta, é ela? Vamos lá! Que que é o que, jovem? Que que é o que, gatinha? Tô tocando aqui em sol, tá? Se alguém quiser saber o tom, que eu toco o sol maior. O sol maior, o sol menor. Isso é só pra uma paninha. O tempo atrasou. E por isso estou chorando agora. Tava vivo, me morando a me dar. Aí vem o que, o que? Vem a publicidade, né? É muito rápido essa troca, né? Mas é isso aí. Ok, eu entendi. Vou ver se eu consigo salvar offline. Não consigo. Não consigo salvar offline.